Música Bom dia, hoje é terça-feira, dia 4 de outubro, 10h30 da manhã, e está começando o Direto da Redação. Este boletim é feito por nós, estagiários da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Acompanhe agora os destaques do ABC. Conheça os vereadores eleitos em São Bernardo. A ABC registra queda na taxa de desemprego. Saiba como estão o clima e o trânsito na região. Moradores do Rú de Ramos fazem jardins para enfeitar o bairro. Tudo isso, agora, no Direto da Redação. As eleições do dia 2 de outubro elegeram os vereadores que vão assumir o Legislativo, a partir de 2017. Dos 28 eleitos, 16 se reelegeram e os outros 12 são novos vereadores. Veja como ficaram as siglas para o próximo mandato. O PSDB terá 7 parlamentares na Câmara. O PT, 5. E o PPS, 3 representantes. Já o PRB, PHS e o Solidariedade contarão com 2 representantes cada. As siglas PCdoB, PDT, PR, PTN, DEM e PTB terão apenas um parlamentar. E olha só, o PTB, PMDB e PTdoB não vão ter representantes na Câmara. Você está procurando emprego? Uma pesquisa feita pelo Consórcio Intermunicipal da BC apontou queda na taxa de desemprego. De julho a agosto deste ano, o desemprego na região diminuiu em 0,4%. O motivo principal foi a saída de 4 mil pessoas do mercado de trabalho, mais a abertura de 2 mil vagas. E o destaque é para o setor de serviços, com geração de 5 mil postos de trabalho. Já o comércio e o setor de reparação de veículos, automotores e motocicletas se mantiveram estáveis. Olha só, quase 11 horas da manhã, como será que está o trânsito aqui no ABC? Vamos ao vivo conferir algumas câmeras da região. Aqui podemos ver a Avenida Rota, em frente ao São Bernardo Plaza Shopping. Movimento muito tranquilo, excelente opção para o motorista no momento. Aqui podemos ver a Avenida Santos Dumont, em Santo André, bem mais congestionada, né? Se eu fosse o motorista aí, pegaria outra via como opção. Vamos acompanhar agora, pelo aplicativo Waze, como está o fluxo de veículos na região. Podemos ver aí a área do centro de São Bernardo, no Paço Municipal. A região ali de vermelho, são as vias mais congestionadas. Então, é bom o motorista pegar outras opções para o seu destino. A primavera em São Bernardo continua com baixas temperaturas. Sol com muitas nuvens durante o dia e, à tarde, aquela previsão sempre de pancadas de chuva. Para hoje, em Santo André, a previsão é de dia nublado. Já em São Bernardo, as nuvens devem trazer pancadas de chuva ao fim do dia. Em São Caetano, o tempo fica com sol e muitas nuvens. Lembrando que, mesmo com esse tempo cinza fechado, é muito importante usar o protetor solar. A primavera chegou e nada melhor do que aquelas flores para lembrar a estação do ano. E olha só que bacana! Alguns moradores do bairro do Rú de Ramos resolveram criar jardins para deixar o bairro mais bonito e colorido. Quem conta mais é a nossa repórter, Amanda Leoneli. Bom dia, Amanda! Bom dia, Alexandre! Olha, como todo mundo pode ver, aqui na Universidade Metodista, os jardins estão sempre bem cuidados. Isso é muito importante para um ambiente mais alegre, não é mesmo? Bom, os moradores aqui do Rú de Ramos tiveram uma ótima ideia para também cuidarem das plantas. Eles construíram jardins e plantaram algumas plantas em algumas avenidas próximas aqui ao Dr. Rú de Ramos. Bom, tudo isso foi construído em cima de obstáculos que foram colocados na prefeitura para impedir a passagem de veículos pesados, como, por exemplo, caminhões. E você, Alexandre, gostou da ideia? Muito bacana, Amanda! Vou fazer isso lá no Jardim de Casa. E o Direto da Redação termina aqui. Para saber de mais notícias do ABC, acesse o nosso site www.rronline.com.br. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter com o perfil arroba portal RR Online. E curta também a nossa página no Facebook. Além disso, você pode ligar ou nos mandar mensagem no nosso número do WhatsApp, 972003275. Tenha uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho